Quando você emigra, tem duas coisas que você leva com você, sempre. É sua tradição culinária e sua religião. Sonho de gringa no Brasil, em países tropicais, o que é? Encontrar uma colher de chá de paraíso em algum lugar do litoral brasileiro e nessa colher de chá de paraíso construir uma pousada. Eu era gringo, francês, modelo de sucesso em São Paulo, solteiro, mágico. Amém. 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 Amém.